Faltam quantos? Já vem mais um monte Jesus Faltam 8 Pra 200 Faltam 8 Aonde tem mais alguém? Faltam 7 Vai orando, vai orando, vai orando Eu quero 200 Faltam 7 Eu quero 200 almas Jesus Tá vindo mais alguém no corredor? Tá vindo mais alguém? Não? Falta 7 Mais alguém veio e eu não vi? Vai me avisando Falta 6 Prega ele Falta só meia dúzia Ora e convide alguém Falta meia dúzia Aonde tem mais alguém? Me dá um sinal Falta 5 2 Falta 4 Falta 4 Prepara pra dar um grito depois de um pulo, hein? Eu vou liberar todo mundo dar um pulo aqui, vamos lá Falta 4 Aonde tem mais alguém? Falta 3 Falta 3 Prepara pra gritar Falta 3 Eu quero 200 almas Jesus Falta 2 Falta 1 Falta 1 Prepara pra gritar Falta 1 Só falta 1 Só falta vocês Essa eu já contei Falta 1 Essa eu já contei Falta 1 rooms Você 200 201 Agora 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 204 204 Você também? 205 Mais quatro pessoas 209, dê glória Mais alguém? Mas, irmão, eu sei que Deus jamais me esquece Você também? 209, 210 210 Eu vou fazer agora o arrasto aqui na minha salida Vamos ter que me aguentar Eu vou falar desse nome Olha o meu programa 218 212 O milagre vai acontecer O milagre você vai viver O milagre 213 Vou orar por você O milagre vai acontecer O milagre você vai viver O milagre Deus vai operar Só pra te socorrer Mais alguém? 214 O milagre você vai viver O milagre Deus vai operar Só pra te socorrer 215 O milagre Deus vai operar O milagre Deus vai operar 215 O milagre Deus vai morar Você Levante a mão O milagre Deus vai ser melhor O milagre Deus vai ser melhor No sinopre debaixo do seu sangue Amém Glória a Deus Que Deus continue guardando Todos os departamentos A diretoria O ministério Debaixo do teu sangue Amém É por isso que fazem Megas festas por aí E é só movimento Pergunta quantas aulas teve Pergunta quantas curas teve E vocês estão no segundo ano E dizer que eles falam 218, 215 215 almas Quem pode dar glória a Deus por isso? Adianta fazer tanto trem Tanto enfeite Tanto balão do banco E depois Aconteceu o que? Aconteceu nada Porque Deus não dá asa cobra Deus não opera Na covardia O Senhor Deus é espírito E é preciso que adore Ele Em espírito e em verdade Pastor Tiago Eu acho melhor o irmão Fazer essa oração Nessa noite E Deus lhe dá esse prazer De fazer essa oração Porque Afinal de contas Para a glória de Deus São tudo